Música A rumba que eu canto não nasceu em Nicaragua Em Las Vegas e Managua, Acabuco, Panamá Não tem que mais a banda com banana com manjana Nem Caracas e Maracas, nem com gosto pra trabalhar A rumba que eu canto não nasceu em Nicaragua Em Las Vegas e Managua, Acabuco, Panamá Não tem que mais a banda com banana com manjana Nem Caracas e Maracas, nem com gosto pra trabalhar Esta rumba é brasileira, mas eu não pra madureira Tudo além de cascaduras, a oeste vira atrás Salve a rumba mascarada, que não é sua nem nada Mas dá pra gente, sem quebrar até cansar Salve a rumba de Chacaré-Faguá 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 Esta rumba é brasileira, mas eu lavo a madureira Tudo além de cascaduras, a oeste vira atrás Salve a rumba mascarada, que não é sua nem nada Mas dá pra gente, sem quebrar até cansar Salve a rumba de Chacaré-Faguá 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 Salve a rumba de Chacaré-Faguá